O que você espera do futuro? Hoje eu sei que sou muito mais capaz pela especialização que eu tenho. E eu sei que o homem é aquilo que imagina de si. E se a gente sonhar e acreditar, somos capazes de tudo. A gente precisa de modernidade, porque o comércio é muito ágil. Principalmente com a BendoLive, o e-commerce. E a gente tem que estar atualizado, altamente preparados. Nós precisamos de funcionários, de colaboradores, com esse alcance e essa inteligência para que nos traga retorno também. Quer saber onde o futuro começa? O Senac trouxe para a minha vida uma transformação muito grande. Principalmente de eu estar realizando um sonho, conseguir entrar novamente no mercado de trabalho. E por ser um curso 90% prático, tudo o que eu aprendi eu já colocava em prática. Eu já trazia para o meu dia a dia e hoje eu já tenho a minha empresa há dois anos. A gente se vê no Senac. Sempre gostei de cozinhar, fizendo frutos do mar. E aqui no Senac eu estou aumentando o meu leque de conhecimento. É um curso muito top, onde antes de acabar o curso já recebi uma proposta de emprego para trabalhar com o chefe, sou Miguel Gostoso, chefe muito nomeado. Onde é a pegada de frutos do mar, então vou trabalhar com o que eu gosto. E estou muito feliz aqui no Senac. Estou rezando o sonho e trabalhando com o que eu gosto, realmente. É o mais importante. Gostar do que se faz e fazer com competência são pontos decisivos para uma carreira de sucesso. E também fator determinante para uma empresa de sucesso. O segredo é ter uma equipe bem alinhada, bem treinada, com a qualificação boa. E o Senac é o espaço certo para essa qualificação. Há mais de 70 anos promovendo educação profissional de excelência em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. O Senac está presente em todo o Brasil e oferece diversas opções de títulos de cursos em três modalidades. Formação inicial e continuada, Educação profissional técnica de nível médio e nível superior. São cursos que combinam práticas pedagógicas inovadoras com as expectativas e demandas do mercado. As formações que são feitas na área de guias de turismo, na área de hotelaria, gastronomia, elas seguem exatamente o que a classe empresarial necessita. Então, por isso, a importância enorme dessa instituição para a melhoria da qualidade do atendimento turístico no Brasil. É por isso que a gente se vê no Senac. Porque profissão se aprende na escola, sim. Principalmente quando sala de aula vai além de cadeiras, quadro e paredes. Aqui, os alunos têm acesso a metodologias e tecnologias que permitem integração total entre teoria e prática. Nós temos realidade virtual, realidade virtual aumentada, realidade virtual misturada. Temos também aqui a opção de trabalhar com drones, com impressão 3D. Então, alguns cursos nossos vão ter experiência de impressão 3D. Colocar a mão na massa é o que também acontece, de forma muito especial, nas unidades de ensino, onde se reproduzem as condições reais de trabalho. As unidades móveis levam nossas práticas pedagógicas aos mais remotos cantos do país e com a mesma qualidade das unidades fixas. Nossa sala de aula chama a atenção pelo fato de ser completa, que temos computadores de última geração, que temos toda a estrutura de internet, de energia, tudo isso. Isso aí atrai muito a atenção deles. A gente se vê no Senac. As programações atendem aos mais variados públicos. O empresário que precisa entender melhor as potencialidades do mercado. O profissional que tem interesse em montar seu próprio negócio. Ou aquele que busca evoluir na sua carreira. O jovem ou adolescente que deseja ingressar no mercado de trabalho. Eu procurei o Senac em 2012 para me dar uma base na carreira que eu queria construir. Eu fiz o curso de cozinheiro profissional e ele me deu base para tudo o que eu construí hoje, desde a coisa mais básica até os caminhos que eu sei que eu ainda vou precisar, né? Hoje eu crio todos os pratos aqui dentro da Jolie e eu administro toda a cozinha. O Senac oferece diversos cursos destinados a jovens entre 14 e 24 anos de idade encaminhados pelas empresas. É o programa Senac de Aprendizagem Comercial. São jovens que vêm muito bem preparados. Muito bem preparados mesmo. Eu insisto muito e peço muito ao RH e isso é atendido dessa prioridade para esses jovens menores aprendizes. Porque eles são formados novos, eles vêm com... é sangue novo, preparados, com vontade de crescer. A gente se vê no Senac. Porque o Senac é para todos. Para quem busca a maior flexibilidade, o Senac oferece cursos à distância em diversas áreas com diferentes durações que se adequam ao que você precisa. Polos credenciados para momentos presenciais estão distribuídos por todo o Brasil. E por meio do programa Senac de Gratuidade, PSG, a instituição garante a inserção de jovens e adultos de famílias de baixa renda no mundo do trabalho. Gente que encontra no Senac novas oportunidades de futuro. Dentro do programa do PSG, foi muito importante para mim. Principalmente pela oportunidade. E nele, realmente, ele abriu esse leque para mim com os cursos voltados para a minha profissão, que é o artesanato. E o futuro também está garantido pela excelência na forma com que o Senac educa para o trabalho. O modelo pedagógico Senac busca desenvolver competências que diferenciam os profissionais formados pela instituição e os preparam para os desafios da Revolução 4.0. Desde que eu terminei o curso do Senac, me abriu algumas portas para estagiar em lugares que eu sempre admirei. Tanto aqui no estado, estagiar e trabalhar como se... Tem processos de cozinha extremamente avançados, como até em outros estados. Até em São Paulo, restaurantes que me proporcionaram a gratificação por ter trabalhado no local. E sem o conhecimento técnico que eu tive no Senac, de preparação de base, talvez essa porta nunca tivesse sido aberta para eu me realizar dessa forma. Percebi algumas características no funcionário formado pelo Senac. Uma das bem fortes é a proatividade. O pessoal sai assim, acelerado. Tipo, eles saem com vontade de aprender, saem com vontade de fazer, de entender o processo, de conhecer de verdade. A qualificação técnica eu achei muito boa. A gente já contratou mais de 10 alunos e ex-alunos do Senac. Os gerentes elogiam a qualidade dos alunos do Senac. Eles têm mais iniciativa, mais conhecimento do varejo, sabem o que é o ticket médio. Entendem o varejo como um lugar de oportunidade, de empregabilidade. Então, está todo mundo muito satisfeito com a parceria. Em conexão permanente com o setor produtivo e com a sociedade, o Senac se integra ao cotidiano das pessoas e das organizações. É o Senac educando hoje para preparar o amanhã. Hoje eu vejo uma equipe muito mais focada, muito mais objetiva e com um treinamento atualizado, que foi o que a gente conseguiu perceber no Senac. A parceria com o Senac não tem prazo para acabar. Porque anualmente vêm aprendizes novos, cursos novos, o pessoal vai buscar curso, buscar bagagem nova. Então, não tem prazo para acabar. Vai até quando durar a empresa mesmo. O Senac veio para ficar, como uma escola que gera oportunidades e abriga todas as tribos, todas as cores, todos os sonhos. O Senac é Brasil. E o Brasil se vê no Senac. 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 A CIDADE NO BRASIL